O Fomplata é um banco de investimento, de fomento da América do Sul, que tem alguns países que fazem parte dele, inclusive o Brasil. E nós estivemos lá em 2017, quando eu era vice-prefeito, na época com o secretário Paulo Costa, para fazer as tratativas iniciais para que a gente pudesse ter o encaminhamento de uma proposta de financiamento que hoje está sendo encaminhada e bem aprovada. Essa via aqui que vocês conhecem, que é a SC-108, uma via que é congestionada e quem mora naquela região, ou quem precisa vir para lá trabalhar, ou precisa vir para a região central da cidade, sabe do desafio de chegar ao centro da cidade de Blumenau. Qual é o objetivo? Integrar o sistema viário radial que liga a área central da cidade de Blumenau em direção à região norte. Aqui eu já falei, são 60 mil habitantes naquela região. Os benefícios, redução dos tempos de viagem, melhoria das condições de segurança e a previsão de investimentos só nessa obra, cerca de 200 milhões de reais. Isso aqui é o que todos conhecem. Quem vive lá ou quem passa por lá, sabe que essa é a atual SC-108. Esses são os riscos que todos enfrentam lá. Caminhões cortando a frente de caminhões, ônibus tendo que atravessar a via, colocando em risco seus passageiros e sem contar aqui os grandes quilométricos congestionamentos que vive aquela comunidade. Buracos ao lado da via, sem acostamento devido, atropelamento de ciclistas, nós temos muito lá, atropelamento de pedestres, nós temos naquela via. Então há, sem dúvida, um grande risco para aquela comunidade. Inclusive, é inibidor de crescimento daquela região a situação hoje encontrada. E nós estamos propondo fazer uma obra que vai alavancar e transformar aquela região. Dentro dessa questão, nós estamos dividindo o Corredor Norte em quatro trechos, se assim eu posso dizer. O trecho 1, que é o prolongamento dessa parte azul que vocês estão vendo na tela, que é o prolongamento da Rua São Valentim, que é quem vai em direção à região norte, ao terminal do aterro, chega ali na 1º de janeiro e tem que pegar a esquerda. Esse vai ir adiante e vai ser linha reta na sequência. E aí depois, melhorias na Pedro Zimmermann até a chegada do elevado da Mafisa. Depois do trecho 2A e 2B, o trecho 2A vai até, passando o aeroporto, vai até na Antiga Moura e Formulares, na Escola Anitta Garibaldi. E o trecho 2B, ele vai até na rotatória que dá entrada ao terminal oeste, na Rua Ricardo Guizzi com a Mário Guizzi, rotatória esta já executada também pela Prefeitura de Blumenau. E o trecho 2C é o trecho que vai da rotatória até a Polícia Rodoviária Estadual. O trecho 1, como está aqui, vocês podem acompanhar em casa também. Fica ao lado do terminal do aterro, a Rua Engenheiro do Deque, na rótula, nessa região. E a melhoria da entrada da 2 de setembro, a 2 de setembro, com a Rua 1º de Janeiro e o prolongamento da sua Rua São Valentim, que vocês também veem ali em casa, é, sem dúvida, uma grande rotatória. Ou seja, vai ser uma grande rotatória que vai atender a demanda efetiva também da cidade, melhorando o fluxo. E, além disso, prevê melhorias em toda a Rua 1º de Janeiro, até na BR-470, e a execução e a melhoria da Pedro Zimmermann até o elevado da nossa, da Mafisa, que é bem conhecida ali, ou atual viaduto hoje, ao lado do Shopping dos Carros. E ele vai ficar nesse sentido. Serão calçada, ciclovia, duas pistas de deslocamento em cada sentido, ou quatro pistas e mais calçada. Prevendo que há uma faixa da direita preferencial, e aqui não é exclusiva, preferencial para ônibus, voltada a dar mais fluidez à questão do ônibus e diminuir o tempo de deslocamento do nosso usuário do transporte coletivo. Ela é, pegando uma comparação, nós podemos pegar como exemplo a Rua Bahia, que hoje tem quatro pistas também, duas em cada sentido, a Rua Bahia partindo ali da Ponte do Salto em direção ao complexo do Badenford. O trecho da SC-108, o trecho 2A, que vai até na Escola Anitta Garibaldi, passando ao lado do aeroporto, ela prevê 4,3 quilômetros de obra, saindo da 470. Nesse caso aqui, nós teremos uma Humberto de Campos. Para quem está em casa, essa é a imagem. É uma Humberto de Campos, ou seja, calçada, ciclovia, corredor de ônibus e quatro pistas para veículo, duas em cada sentido, ou seja, serão três pistas em cada sentido. É uma Humberto de Campos de 4,3 quilômetros. É praticamente o tamanho da Humberto de Campos, se não me falha a memória, é 4,2 quilômetros hoje o tamanho da nossa Rua Humberto de Campos. Essa é a imagem para vocês entenderem como vai ficar esse trecho e esse deslocamento. Nós temos o trecho 2B, que parte da Escola Anitta Garibaldi, vai até a nossa... Aqui nós temos a rótula já executada, ali onde vocês em casa acompanham, embaixo da palavra Jaraguá, vocês vão ver uma rótula, que é a rótula que nós já executamos e dá acesso ao atual Terminal Norte de 2,9 quilômetros. Esse trecho e também o trecho que parte dali até na Polícia Rodoviária Estadual de 3,8 quilômetros são obras que serão executadas numa modalidade um pouco diferente. Serão em quatro pistas, ou seja, passeio, ciclovia, faixa de rolamento de ônibus, preferencial, não exclusiva, veículo, veículo, ônibus e passeio. Então será também no modelo hoje, como vocês conhecem, da nossa República Argentina, que também já está executada, ou da Rua Bahia. Esse será o modelo executado nesse trecho adiante. E aqui nós já temos umas obras que nós executamos, que foi a rótula da SC-108, da Rua Mário Guiz com a Ricardo Guiorghe. Nós temos ainda o terminal que deu acesso e para isso nós fizemos o alargamento, toda a melhoria necessária nesse trecho da Rua Mário Guiz e a própria rótula, para dar segurança à passagem de veículos e à entrada de ônibus no terminal. No modelo antigo não havia essa segurança, como as imagens iniciais mostram ali da dificuldade que os ônibus têm de fazer uma travessia na atual rodovia. Nós temos aqui, essa imagem que você está vendo, essa cor azul e marca a nova SC-108, é onde o governo do Estado tem projetado sair ou terminar a nova SC-108. O que é a nova SC-108? Às vezes as pessoas confundem, é o prolongamento da nossa via expressa. Terminando a via expressa, do outro lado da 470, não é da Prefeitura, é do governo do Estado, obra que foi retomada recentemente pelo governo do Estado, uma obra que tem por objetivo, são 15,8 ou 15,3 quilômetros, integrar com a atual SC-108 lá na região da Polícia Rodoviária Estadual. Então a nossa duplicação vai até ali mais ou menos onde a linha azul se cruza com a branca. Ou seja, esse é o trecho que irá caber à Prefeitura de Blumenau fazer a execução. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma operação que, isso aqui inclusive foi aprovado pela Câmara de Vereadores, quero aqui registrar mais uma vez e agradecer aos vereadores pela parceria, por terem acreditado nesse projeto, nos dado a condição de irmos atrás. E esse aqui é o financiamento internacional, ele prevê um prazo de desembolso de 60 meses, prazo de carência de 48 meses, uma amortização em 132 meses e um total de 180 meses de execução desse projeto. E aqui as taxas em relação ao financiamento internacional. Qual é a notícia importante aqui? Nós tivemos a aprovação, essa semana, a notícia saiu na terça-feira, junto ao COFIEX, do nosso financiamento junto ao Fomplata de 50 milhões de reais. Está aqui destacado na tela, tinham propostas aí de quase 2 bilhões de reais no governo federal e nós fomos uma das propostas entre um valor total de 850, 880 que eles tinham disponível. O Plumenau teve aí o privilégio pela capacidade, pela qualidade do seu projeto de poder captar esses 50 milhões de dólares. De repente aqui, é importante, alguém deve estar perguntando, prefeito, por que vocês não captaram esse recurso antes? Então, quando eu assumi o governo em 2018, nós encontramos a Prefeitura junto ao Ministério da Economia com nota C. Nota C não permite financiamento internacional, só permite financiamentos nacionais. Trabalhamos e melhoramos com o apoio de toda a equipe de governo, secretários, gestão governamental, fazenda, para que a gente pudesse melhorar a condição de endividamento da Prefeitura. Nossa nota saiu de C para A. Com nota A ou B, nos dá a condição de fazer a captação do financiamento internacional. Por isso, conseguimos agora só a aprovação junto ao governo federal, no COFIEX, da captação desse financiamento junto ao Fomplata. Bom, está tudo resolvido, prefeito, dinheiro vai entrar na conta amanhã? Não. Esse foi o grande passo, o principal passo nesse processo. Agora, nós temos uma série de outras ações, que é a aprovação pela diretoria do Fomplata, que a princípio está bem encaminhado, deve sair nos próximos dias. Análise do pedido de verificação de limites junto ao Ministério da Economia, um passo seguinte, que também está bem encaminhado. Emissão de parecer jurídico pela Procuradoria-Geral da Fazenda, que também não tem dificuldade frente às condições, hoje técnicas, que a Prefeitura de Blumenau apresenta. A apresentação da proposta de financiamento pela Casa Civil da Presidência da República para resolução ao Senado Federal. E aí a Comissão de Assuntos Internacionais do Senado Federal emite o parecer favorável em relação à questão do financiamento. E a Secretaria do Tesouro Nacional concede a garantia. E aí validação do contrato junto à PGE, do governo federal, e a assinatura no Fomplata. Bom, prefeito, tudo isso leva quanto tempo? Nós estamos estimando que a gente consiga vencer essa parte burocrática aí no início do segundo semestre do ano que vem. Ah, isso vai acontecer o quê? Isso vai acontecer que nada disso vai sair do papel? Bem, nós já estamos trabalhando com duas ações importantes aqui. Os projetos já estão sendo feitos, tanto das ações da estação de tratamento, tanto da questão da estação de captação, da captação de água, bem como também o projeto da Pedro Zimmermann está sendo atualizado. O projeto da Pedro Zimmermann é o fruto do BID, que é de 2015, e que eu tenho dito que, devido ao crescimento da região, tinha retornos e rótulas previstas, mas por obras autorizadas pelo governo do Estado, nós temos que mudá-las de local. Mas já estamos contratando aí pela equipe a questão da atualização do projeto. Com a atualização do projeto e os projetos novos, nós estaremos, no segundo semestre do ano que vem, aptos a poder executar essas obras o quanto antes também na cidade. Um corredor que estava faltando e que precisava e deveria ter esse investimento é o Corredor Norte, que é, sem dúvida, a propulsora onde a cidade tem condições de crescer. Nós estamos aqui lembrando para toda a região norte, para a região das Itopavas e até para a Vila Itopava, que nós não esquecemos da região norte. Estamos trabalhando com afinco para poder solucionar o problema. Lembrando, a atual SC-108 é do governo do Estado, não é do município. Mas nós estamos nos antecipando ao processo de municipalização para que a gente possa resolver o problema e não começar lá quando a obra da atual ampliação da SC-108 ficar pronta, que deve demorar três, quatro anos. Então a gente quer antecipar essa solução e, quiçá, até terminar junto ou antes ainda, essa melhoria na Rua Doutor Pedro Zimmermann. Nós temos aqui que apresentar aquilo que nós já temos desenvolvido. Quem está em casa, e aqui não consigo apresentar, mas vocês podem ver na parte abaixo da tela, nós temos aqui uma parte escrita Corredor Estrutural Sul, em obras, Parque Mobilidade. Isso aqui são as obras da Rua Amazonas e da Rua Herman Usher. Aqui nós temos o que estão em andamento. Temos o Corredor Estrutural Leste, que é a República Argentina, prolongamento da Rua Chile, e aqui com a nossa obra também, a duplicação da Ponte Adolfo Konder, todos já executados. Temos aqui a questão do Corredor Estrutural Oeste. Começa na Humberto de Campos, aqui embaixo na Vila Germânica, e vai até na Rua Bahia. Obra já executada, já conclusa. E aí tem ainda o que foi feito já numa gestão anterior, que é a questão do Complexo do Badenford, que também fecha esse circuito oeste. E o nosso maior desafio enquanto cidade é, sem dúvida, agora atingir a nossa região norte da cidade. A região norte é essa que tem 60 mil pessoas. E aí entra na questão da região norte, saindo da Rua 2 de Setembro, ali no Terminal do Aterro, até na chegada da Polícia Rodoviária Estadual, é o Corredor Norte, que é a atual SC-108, que nós precisamos estruturar para poder atender efetivamente a demanda de crescimento da nossa cidade para aquele local. Legenda Adriana Zanotto